E aí galã, falou da Estilo Dub, tem que respeitar. Então salve, salve galerinha do canal Estilo Dub. Mano, tinha tanto vídeo produzido que hoje é sexta-feira, o último vídeo que eu gravei foi domingo, uma semana sem gravar. Mas é isso aí, tamo indo pra toca das bebidas, só um esquentazinho que tá chegando na Estilo Dub. Naquele pique, amanhã o bicho vai pegar. Mano, gostosa que esse maluco tem, todo dia é sal e cola, não tem ninguém, gosta de viver previnho, isso não vai mudar. Sua irmã, você vai ser uma que eu vou pegar e depurar, quem nasceu danada, sem ser feira, você vai ser uma que eu vou pegar e depurar, vou pegar e depurar, vou pegar e depurar, vou pegar e depurar, eu vou pegar. Aí, sexta-feira, toca das bebidas, amanhã tem noite Estilo Dub, daquele jeito. Aí, tá escuro pra caralho, velho. Essa verusona aí dos 30 cara preta, que tá foda de gravar, velho, tá os postes tudo queimado, foda. Aí, ó, 30 de 10. Olha, quando o cara chega pra gravar, tudo de grito. Olha aí, tchau, velho, gente, o cara chegou pra gravar, ele ligou o som, o cara chegou pra gravar. Deixa o cara ligar o som, o cara chegou pra gravar. Deixa ele gravar o vídeo, foda. Deixa ele gravar o vídeo, mano. Aí, vem. Ligar pra gravar o vídeo, mano. Tá doido. Ligar pra gravar o vídeo, mano. Matheus, MPC aqui, ó. É estourado, Matheusinho. Matheusinho, é estourado. Aê, deu bom demais. Deu bom demais. Ainda pegou a cerveja pra não quebrar. Aí, segura aí, né? Veste aí, veste aí. Veste aí, veste aí. Veste aí, para essa porra, né? Veste aí, para essa porra. Aí, preparativos, noite Estilo Dub. Vamos botar as joias pra dentro. E hoje o pau tora. A S10 já tá lá dentro, fazendo zoada. Ó. Você tá doido, moleque. Aí, a briga do dia. Botar esses carros aqui dentro. Aí, carros posicionados. Mais tarde, teremos a tal da noite Estilo Dub, né? Vamos com tudo pra cima. Daquele jeito. Então, galerinha, é isso aí. Desculpa não gravar direito a montagem do evento pra vocês, mas, mano, de hoje tá correria. Tá foda. Tô vim em casa tomar um banho. Tô voltando pro evento. E vou gravar o que der do evento pra vocês. Aí, aquáriozão, os copos do evento ali e tal. E, mano, correria. Não sei se eu consigo gravar a festa como eu sempre gravo. Mas, a gente vai tentar, demorou? E é isso aí. Vamos que vamos. Dá pelo jeito. Música Valeu, noite Estilo Dub, né? Todo mundo com o telefone ligado aí, por favor. Geraldo com o telefone ligado aí. Comece a gravar aí, vamos botar a lanterna virada pra cá. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo filmando esse momento. Vamos lá, Luz. Salve, salve, galera do canal Estilo Dub. Eu sempre acreditei nos meus sonhos. E, graças a vocês, venho vivendo eles um após o outro. Essa é uma noite de festa. Uma noite onde as navegas se encontram. Sejam todos bem-vindos ao meu mundo. E vem cá, Estilo Dub, que é só navega o top. E aí, galera do canal Estilo Dub, tem que respeitar. Eu cheguei com esse rodado e tu olha pra mim. Caí nesse gigante e agora eu tô afim. Te levo pra onde quiser um rolê de emoção. Mas antes da rodada, tu faz um papo na minha chão. Pai! 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 É o papo, é o papo. Pai, 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 pai. E quem eu sabe, eu já vou te sei. O meu papo tá presente. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Não precisa ter medo. Nem sente arrepio. Mas senta devagar. Que é grande, mas é macio. É macio. Ó, tá ligado que eu sou muito louco. Eu sou uma sangue bom. Um evento desse sem arrumar treta. Homem de verdade gosta de... É o quê? 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 Fogo muito bom 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 Desce mais um A brisa tá pesada Com o isque é de boom A briga é o campeão do pecado A briga é o campeão do pecado Me desce um pouco Música Boa noite galera Salve, salve Ae faz bagulho aí pra sair no final da Estilo Duny daquele jeito Quem quer ouvir da Legs aí dar um grito Demolou, demolou, meu parceiro tá aí na área Noite Estilo Duny daquele jeito Muito obrigado a todos pela presença E vamos que vamos, só na vera top Daquele jeito Às vezes ouvindo como se tivesse um sonho Como se a música fosse Faz barulho estilo Duny Líquido que vai fazer as linhas se soltar Deixar tudo o rio Deixar tudo o rio É bem melhor do esconde É bem melhor do esconde Deixa baixo do rio na banheira do hotel Quero ver o rio na banheira do hotel Quero ver todo mundo cantando comigo hoje Vendo a cereja maravilhosa Boa noite Estilo Duny Música Quem quiser fazer uma foto, vamos fazer uma foto também, viu? Lá no camarim, vou estar esperando, beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL Olha que a nova e a doba que tá decisando, tá saindo, viagem, tá A colega tá tão engraçada, querendo sentar O Didi do Pedera, não é uma daquela magia, esqueci, velho, olha aquele, lembrei A vaga, asada, e tá bichinha rabunda, e tá abelada que boa Asada da caramba, vai sentando, e tá bichinha rabunda Tá gravando? Tá piscando, tá gagavando, Misa Garrafo! Salve, salve, galera de Brasília e toda a região aí, de Genitrogs aqui Agradecer a presença aí, ó, primeiro evento aqui em Brasília, sucesso, estilo dub Vem cá, estilo dub, que é sua navega top Agradecer a todo mundo que marcou presença, e a próxima vem aí, ó, Hungria Hip Hop, é isso? Rapaz, olha a promessa do Dodd, aquilo é mais difícil do que... Ei, mas eu fiquei sabendo, a próxima Hungria Hip Hop, o Dodd destruiu, mano, foi um evento top Ei, agradecer a todo mundo aí, ó, Clebinho Humildade 100%, galera lá do Tocantins, segue o moleque, tamo junto, e é isso Tá bom, mostrando, o vídeo não acaba não Acaba não, moleque, vem cá estilo dub, que é sua navega top Vai, 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 deixa filmar Ah, você é gaúcho, né? Ó a vida do Inluís hoje, meu, é Hoje aqui só tem celebridade 7%, vida do Luiz Pedrão O Argolinha Olha só a clorinha O empresário ali Agenciando a vida aí O personagem O personagem Dá um salve aí Diretoria do campeonato Mostra o boné Estilo? Como é que é? Bade, o Bade Produções Bade Produções Hoje eu tenho que estar top Que bode, filho? O bode Aqui na agropecuária não Não tem bode Não, chefe Não, pô, bode Que gordinho da Radux Prontou Falei Ô, chefe Aqui na agropecuária O Bade virou bode É Quem tá feio Então, galerinha É isso aí Antes de tudo Foi truves Mano Eu quase que nem gravava a festa Falei, caralho Tô fazendo a festa Não vai nem gravava Porque, mano Loucura Correria Vai e volta Cês podem ver aqui Pelo vídeo Que a gente só se teletransporta De um lugar pro outro Hora eu tô num lugar Hora eu tô no outro Hora eu tô no outro Hora eu tô no outro Sem ligação Sem explicação Mas é porque, velho Foi foda Mas a festa foi top Geral curtiu Bagulho louco E, mano Só tenho a agradecer A todo mundo que compareceu Muito difícil fazer um som automático Num lugar como aquele E a galera tem muito preconceito Em relação ao som e tal A galera Daquele local Entendeu? De ir pro lago E pra outros locais Então pra gente Foi uma barreira Foi uma coisa inédita Botar carro pra tocar Dentro de uma boate ali Blá 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 Então, mano Foi top Bagulho foi louco E é isso aí Vamos pra cima Daquele jeito Ontem a gente fez um churrasco ali Pra desestressar Os moleque colados O homem e tal Porque tava todo mundo Exausto Beleza? Mas é isso aí Cansado eu ainda tô Mas Vamos pra cima Daquele jeito Demorou? Então Clica no gostei Se inscreve no canal E tamo junto Daquele jeito Vem cá Estilo Dub Que é só na veia Top Sejam todos Bem-vindos ao meu mundo E vem cá Estilo Dub Que é só na veia Top P Inscreva-se Inscreva-se Tchau, tchau.